Fala moçada, vocês estão bons ou não? Galera, pensando na dificuldade que a gente está, por exemplo, no meu caso aqui que eu estou com um cafezinho novo fazendo pulverização costal, o que eu bolei? Resolvi criar meu próprio pulverizador aí pessoal. Só que vocês não me copiam não, que ainda não foi patenteado não, beleza? Brincadeirinha aí galera. Hoje eu vou mostrar para vocês um pulverizador elétrico que eu fiz, criei aqui com algumas ferramentas que eu tinha em casa, que me facilitou o meu trabalho demais, mas demais da conta pessoal. E a pressão, nossa, mas fica show de bola. Gostei demais do serviço, né? Então eu vou mostrar os produtos ali que eu estou fazendo, né? E na sequência a gente vai lá para vocês estarem dando uma olhada nele trabalhando, beleza? Para quem não me conhece aí, for novo por aqui, seja bem-vindo. Meu nome é Fabiano. Bora aí se inscrever no canal, compartilhar nosso vídeo e deixar seu likeão. E vamos lá! Moçada, antes de mais nada, então vou mostrar um pouquinho dos produtos que a gente vem usando aqui. Esse aqui pessoal, é a calda sulfotrofe, né? O que que vem nessa calda aqui? Ela tem a ação inseticida. Calcio, magnésio, enxofre e carbono orgânico, né? Onde a gente vem fazendo a aplicação aqui para controle da parte inseticida, né? É uma calda bem homogênea para vocês verem. Não é aquele produto que fica entupindo o bico, né? E na sequência aqui, a gente vai entrar depois com o biotrófico café, que é bem completinho aqui, ó. Tem todos esses micro elementos aí. Além da proteção fugicida bactericida. Para quem achar que não funciona, pessoal, está ali o nosso café para servir de testemunha aí. Estamos aí na quarta aplicação até hoje, somente com uma aplicação de químico. Foi para controle de lagarta aí na folha. Somente um piretroide. Até o momento, nós estamos conduzindo somente com esses dois produtos. E agora na sequência, a gente vai vir com a calda biotrófico, pessoal. Olha só que calda bem homogênea, né? A mistura dela. Vou estar deixando contato aí depois na descrição do vídeo, pessoal. Quem quiser entrar em contato com o pessoal da empresa aí para estar adquirindo o produto, manda aí Brasil inteiro aí, viu? Via transportadora. Excelente produto. Pessoal, e está aqui o nosso pulverizador aí que eu batizei de Arbus D20 Maxi. Ainda não foi patenteado não, mas nós estamos finalizando o teste com ele aqui, mas já foi aprovado. Basicamente, pessoal, é uma coisa bem simples aí. Não tem muito segredo, não. A gente precisa de uma bombinha. Essas bombinhas 12 volts, né? Bombinha também conhecida como bombinha solar. Eu fiz a ligação dela aqui nesse tambor de 20 litros. Poderia ser um tambor maior, né? Mas quanto maior, mais pesado vai ser para não estar empurrando, né? Tranquilo. Vim cá, fiz um furo na tampa dele. Porque essas bombinhas tem que trabalhar com a... Ela tem que trabalhar com a peneirinha. Olha lá para vocês verem. O produto está show de bola. Achei que ia entupir, mas não, né? A mistura dos dois produtos. Aí depois que a gente já está com o produto temperado, pessoal, vem aqui e coloca esse funil. Completo aqui os dois produtos, né? Primeiro vai o sulfotrofe na sequência, para não misturar, não ter problema de entupimento aí. Depois a gente vem com o biotrofe aqui e vai completando aí. Pessoal, finalizei aqui então, ó. Meu tambor está cheio. Aí eu vim cá, só rosqueio ele, ó. Né? Mangueira introduzida no fundo. A bombinha está aqui, eu já mostrei. O detalhe, pessoal, que eu estou rodando ela com a bateria de moto. Olha aqui para vocês verem. Já fiz aplicação ontem de três, três tanquinhos desse aqui de 20 litros. Hoje nós vamos para o quarto. É só porque é uma bateria nova, pessoal. Se for uma bateria cansada, provavelmente não vai aguentar isso. Mas a minha aqui está show de bola. Olha só para vocês verem a facilidade aí, tanto que é maneiro isso daqui, né? Então ela vem de lá, passa pela bombinha. Aqui eu coloquei o gatilho da minha bomba dentro desse cano. Aqui foi uma adaptação, dá para fazer melhor. Mas dessa forma que eu fiz aqui está show. Como que é que ela é acionada, pessoal? Essa bombinha tem um sistema de desarme, que a hora que pesa, ela desliga. Basta eu acionar o gatilho aqui liberando, ela aciona automaticamente, viu, pessoal? Vou estar ligando aqui só para vocês verem. Aí, pessoal, vou estar acionando o gatilho só para vocês verem aqui agora. E dá pressão, viu? Olha aí. Show de bola, né? Não, é só pegá-la aí e chegar o rei. Pessoal, bom dia. Fazendo a aplicação aqui com o pulverizador que eu desenvolvi ali, o pulverizador elétrico. Vou levar vocês lá para estar vendo. Essa rua aqui já foi feita, pessoal. Mostra a cobertura aqui, ó. Não sei se vai estar dando para ver aí, mas praticamente está toda a planta molhada, galera. Ou seja, eu abandonei ali nessa bomba costal, que é sofrido para caramba, né? E criei um pulverizador ali que eu faço a aplicação aí com o carrinho de mão, né? Deve ter no carrinho de mão. Olha aqui para vocês verem. Vou ali mostrar para vocês agora. Aí, pessoal, está aí nossa invenção. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.